Como é que eu compartilho, velho? Como é que eu compartilho, velho? Como é que eu compartilho, velho? Como é que eu compartilho? Como é que eu compartilho, velho? 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 Não gosto não Como é que eu compartilho? Como é que eu compartilho, velho? 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 Como é que eu compartilho quando você compartilho, velho? Como é que eu compartilho? Como é que eu inhale-te comigo, velho? Como é que eu compartilho? E aí, peraí, voltou boa. Voltou, pô. Mas é uma... Esse OS tá uma bosta, velho. Tá atualizando de uma versão também ou não? Aham. Então, atualizando de CG, não tinha diferença nenhuma. Só do PUBG que multiplica os negócios, mas não sei se tem a ver. É que tipo assim, ó. Eu fui ativar o acesso guiado, fechou a tela. Tipo, em vez de... Em vez de coisar o acesso guiado, não. Fechou a tela. Beleza, tá bom. O jogo tá agora. Acho que eu tenho que ativar o acesso guiado antes de eu... Antes de eu iniciar, acho. Deixa eu passar a nossa calma, mano. Nós lutei aqui. Nós lutei essas casas aqui e fica preso num coraco lá até assistir lá. Então, nós tomou pano, velho. Ah, beleza, Lucas. Beleza. Deu uma caidinha aqui porque bug desse... Do iOS, mano. Foi ativar o acesso guiado. Apagou a tela, mano. Vamos ver o final aqui. Da noite eu vou jogar um corujãozinho. Se vocês estiverem... Acordado ainda... Vou botar um, dois, um. Um e meio. Fazendo live? Tô, tô fazendo live. E vou fazer live. Não, conto no corujão. Dá gosto no rosto. Nem sei o corujãozinho. E o cara perdi tu e o... INS. Hoje encontrei o Federal. Você acredita aí? O Federal na... O Federal tava trocando com o cara. Aí o Federal morreu e o matei o cara. Salve, cavalo paraguaiano. Paragua... Paraguaiano. Sei lá. Não sei falar, velho. Aí, mano. PNTH. Que? Oi? Não, tô falando na live aqui, pô. Que? Não? Não? Tô falando, caralho. Tô bem de noite, jovem. Tô bem. Falava no bebê no YouTube, não fala. Pedro, palavra proibida. Rokov. Tem alguma palavra que não pode falar? Eu não sei. Ah, o Bruno Pinheiro. Pinheiro. Ah, entendi, Lucas. Entendi, entendi. Lembrei, eu lembrei. Eu lembrei do Bruno mesmo. Lá do grupo do TH, né? TH Serol, meu parceiro. Serolzito. Eu não divulguei pra ninguém, velho. Não, só mandei no grupo do TH. Que são mais parça meu, tá ligado? Só mandei no grupo do TH. Não divulguei pra ninguém. A noite eu vou divulgar, daí. Vou pedir pra jogar no Instagram. Se tu mandar no Instagram, lá, né? A noite eu vou pedir pra jogar com... Não sei se eu vou jogar com o Ninho. O Ninho tá brabo comigo, velho. Ontem no Corujão, finalizei ele no soco. Ele tá putaço comigo, velho. Só porque eu finalizei no soco. E daí eu gostei, eu tava em live, velho. Eu tô de M4 a M4 e... E... E aí, pessoal. Vocês não se importam, deixa eu dar uma volta aqui. Eu vou achar uns... Ver se eu acho que... Tem uns bot, velho. Pra fazer uns kills. De pô, mano. Pode fazer uma volta. Só não pode morrer pra não deixar os... É os cria do TH, hein? Nossa, saudade, mano. Saudade da live dele, né, pô? Sim, mano. Eu também, mano. Gostava, velho. Eu falo pra ele, mano. Não, eu falo pra ele. Nossa, faz pelo menos... Faz pelo menos do Corujão, velho. De Corujão, assim, tal. Mas não sei, ele não faz. Uma vez no mês, tava bom. Matava a saudade, gente. Ou faz igual os Pé, que estão fazendo... Os Pé, que estão fazendo agora, todo dia, live de Corujão, velho. Tipo, joga Corujão ali, nem... Malemar fala com o chat, se tiver chat, sabe? Fala com o chat, a live deles, tipo... Bate 100, 200 pessoas assistindo. É bom. Oh, mas... THzinho, tô jogando um filho, hein, mano. Cê é louco. THzinho, tá jogando muito, velho. Tá jogando muito? Oh, aquele é o último Vigilei Postolá, porque ele ia levar a costa lá. Eu não tinha... É... Sei lá como é que fala. PI, pra bolhar a costa. Habilidade. Que moço pro play. Meu Deus, é muito ruim jogar assim, a peça guiada, mano. THzinho é brabo mesmo. Oh, Bruno, manda o link de novo lá no grupo TH, mano. Vamos botar a gama, dá um salve pra nós. Acredito que eu nunca mais joguei com ele, mano. Troca ideia direto com ele quase todo dia. Tá tendo bem no Instagram, tá ligado, hein? Mas... Mas... Nunca mais joguei com ele, velho. Nunca mais ir online também. Nem sei se ele tá usando a... Eu nem sei se é... Não... Meu Deus, tem um cara de rambão aqui do meu lado, velho. Nem girrando. Temos chegando. Eu gosto de hackear. Eu gosto de hackear. Por who, garante, hein? Tô com o Martin. O geral da live do TH, sei. O... Do live é geral da live do TH, será? É... É do grupo... Do grupo dos... Dos amigos do TH. Pois, é um de atrapa. Eu saí daqui, velho. THus K iniã? É. Aonde, Theo? Passa, Theo. Ah, tá aqui comigo, esse vídeo. Nem sei que vale a pena não, quase. Um spot. Mano, como é que... Onde que tá esses caras? Pode marcar de novo. Olha, ele tem um... Tem um full drop. Eu só vi o de Rambon. O de Rambon tá na... Naquele galpãozinho ali que tem. O dia dado eu não vi, não. Como é que esses caras... Como é que esses caras tão... Não sei se eu tô dando uma volta lá. Como é que esses caras tão... Não sei se eu tô dando uma volta lá. Tão full... Full no gás, velho. Nós tá full no gás. Será que é bom? Será que é bom trancar safe? Então. O que você tô perguntando? Será que é bom nós trocar aí dentro das gás? Não. Pra safe mesmo. Então, bora pra safe, mano. Bora. Eu não sei da onde que tu... Daí, Iago. Consertar, mano. Depois eu dou um mod pra vocês, hein. Tô clicando nada, Clever. Nem clico, velho. Nunca cliquei. Deixa eu matar o cara lá. Deixa eu matar o bot assim. Fica a bot aí. Tem furriguilite. Entropelamento. É light casual. Clever, tá correndo? Só o botinho. Tá indo pra fora das 6. Tô clicando. Tô clicando. Tô clicando, tê com os dois. Tô clicando. 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 Bora como corre. Tô clicando tá clicando. Eu só queria ativar o acesso guiado mano, mas to com medo de fechar a live de novo. Joga sim mano, joga Nikkira lá. Tem que comer mano? Oi? É... Volkov FPS. Ô galera, segue o canal hein. Não se inscrever hein. Dá aquela curtida no like. Eu vou lá mano. Ok. Tô com o loot velho ferrado, não tem nada. Ó rafiado, um negócio é muito de droga. Tô com o loot velho ferrado, não tem nada. Ó, chamaram o drop e... Acho que é atrás pro Shink velho, ó na igreja. Vem logo mamba. Tô com o loot velho ferrado. Tô com o loot velho ferrado, hein. Tô com o loot velho ferrado. Ah, beleza velho Bruno, beleza. Cavalo paraguaiano. Meu Deus e os Nikk velho. Querem... 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 Querem bater ali naquele dropzinho? Chamado. Tô ali ó. É atrasadinho. É trocado de longe também. Vocês tão longe pro caramba de mim hein. Esse modo é meio escuro velho né. Depois tira desse modo aí. Não curti não. Se puder. Paraguaio. Ah, Paraguaio. É que eu... Eu olho muito rápido pro chat daí. Não dá pra gente destruir né. Eu já uso óculos, Lucas. Eu olho... Eu só dou uma olhadinha pro chat aí. Pera aí. Ah, agora sim. Tinha que ter outro jeito de ativar o acesso guiado sem ser... Sem ser... No botão velho. Ó. Tô fazendo até... Vem, sei que amigado. Ele. Vamo vamo sair. Vem pra gática. Bora bater gática lá ou vou copiar. Bora. Bate nas casinhas lá mano. É, bem lá mesmo. Não, não gática não nas casinhas atrás ali. Pior que tá fraco mesmo mano. Pior que eu tenho que trocar meu óculos cara. Faz... Já faz um ano e ele já tá fraco. Tem um bug na minha direita. Dois neve dentro. Ah, tá só. Dois bug. Aonde? Três cara. Três quatro cara. Indo pra... Mais nós marcamos ó. Bora atrás. Indo pro drop na real. Indo pro drop na real. Do meu lado hein. Tão indo. Eu consigo pôr um dos drive-by. Não tem como fazer drive-by? Cadê eles? Jogo calpado. Ah, esse tipo de jogador. A' eu piquei mal com a c*****. Mesmo piquei mal com a c*****. Cipapa pode aqui. Wow. Parou aqui na frente. De Aug. Penei Para onde? Ok, um Tô sem visão dos outros aí Os outros tão nega pra mim Tão tentado dar uma pedrão na trânsito Cacete, tem mais na aberta Pra mim não tá aparecendo Eram três caras no lugar Era, porra Ok, um Eu odeio Scarelli, velho Eu odeio Scarelli Ainda mais com 4x É uma mira, porra Nossa, tô travando, velho Tá mesmo Tá escando o drop, com certeza Mais pro lado Nossa, tô travando, mas sei lá Cadê esse miserável, velho Cuidado Ah Matei Usar pedra não né mano Eu matei o da pedra Eu não sei se tem cara em cima Tem um cara em cima na pedra de cima Aonde eu não lembro Aqui em cima de mim Aqui foi? Não, eu tenho dois caras aqui Eu matei dois caras aqui Caraca Aquele cara tava com Coisinha de vida Ter vida a mais ele Porque eu dei muito tiro nele Ele não caiu Com um tabu de tiro e não Preciso de bala De fazer um loot bem no fim Não tenho nada Pegaram a magma Não tenho nada Pois é mano Tô com vontade de levar De ser guiado Mas... Primeira vez Caiu Pera aí Deixa eu tentar Se eu... Se eu... Se cair a live eu... Corre... Porra... Oh... Não morro Devo... Peloar... Todo Roubaram meu pimpos Tem a dor Roubaram tudo velho Carre... Par...! Veja! Cuidado! Eu vou ativar daqui a pouco mano, na hora que interar uns 40 minutos de live depois dessa play. Se cancelar o ativo... Tomaram um drop na direita lá, vocês querem bater lá? O que? Aonde? Não! Jorginho! Em cima do morro! Nem nem Jorginho em cima do morro! O 3, bora! Não, é mais pra lá mesmo. É, mas não, não, não. Vamos! 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 Aumentamento! Muito alimentar! Mas o meu jogo não é de travar assim, acho que é por causa da live. Eu vou perguntar pro bebê se é normal travar assim. O 3, tem um monte de trava aí mano. O meu sempre tava. Quando o Pedro GG fazia live, ele falava que travava mano. Aliás... Então, tô jogando o agarro. Dove pra água. Beleza Bruno, beleza mano. Dá, cê tá aguentando te vir morrer. Eu vou... Nossa, tá muito travado velho. Nem sei se esse daqui tem visão mano, só parei por quê. O meu é o xr mano. O meu é o xr mano. O xr mano. Por velho, ele é bom, mas... Por que desgrama. Tá, mas tem cara que marcha em cima! Tem que comer esses cara em cima velho. Não, tem que comer esses cara em cima velho. Tem muita vontade sobre nós. Só meia. eu vou direita e vou sentir aqui ó e vai para ele atrapalhar mano eu tô mirando não não sei não não quer não quer não quer não quer não quer não meu deus quase morreu e o gelinho pouco meu deus cai de novo cai e faz cair carro costa carro costa ai meu deus vei travasseira mano tá roxando já emocionado finaliza no soco velho tá dando gosto emocionado velho finaliza no soco velho tá emocionado ó agora eu ativo acesso guiado e e o bagulho não fecha a tela